X-ADV, esse scooter é fantástico! E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter! Cara, quem me conhece sabe que eu sou fascinado pelo X-ADV. Um scooter de 750 cilindradas com uma pegada de estradeira. Cara, a scooter é fantástica. Tem vídeo meu, quando eu estava em Portugal, fazendo um test-ride aqui na X-ADV. Então, você pode voltar aqui no canal, ou então vou deixar o link também aqui na descrição. E eu encontrei, essa semana, dois videozinhos bem legais relacionados à X-ADV. Os vídeos são com o Mark Marquez, que é piloto do MotoGP, da equipe Honda. E ele fez esse da X-ADV. Um, ele tira uma música, cara. É um DJ. E ele, para tirar uma música com os sons da X-ADV. E o segundo vídeo é a X-ADV andando na neve. Então, vou compartilhar esses dois vídeos aí. Vocês vão ver na sequência os vídeos. E eu queria saber de você. O que é que você acha da X-ADV? Você compraria uma X-ADV? O que é que você gosta desse modelo e desse estilo de scooter? Ou não? Você prefere mais aquele estilo mais clássico? Ou o estilo mais da PCX, da N-Max? Deixa aqui no comentário desse vídeo, qual é o estilo de scooter que você mais gosta, tá? E lembrando que, se você quer seguro para a tua moto, para a tua scooter, www.seguroduasrodas.com.br, pede a tua cotação. E se quiser aliquirir a camiseta do Eu Amo Scooter, vai lá, www.euamiscooter.com.br, já compra a tua camisa e desfila com a cultura da scooter para o mundo. Beleza? Vamos embora? Vamos acompanhar agora os dois vídeos da X-ADV aqui no canal Papo de Scooter. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Se inscreva no canal. 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 And it was an interesting experience.